Grande abraço a você que acompanha mais uma edição do Mais Esporte, o boletim esportivo de tudo o que acontece na cidade de Guarulhos. Após o vice-campeonato paulista de vôlei masculino, o Corinthians Guarulhos faz a sua estreia na Superliga Masculina nesse próximo sábado contra o Sada Cruzeiro, atual campeão da competição. O oposto da seleção brasileira e do Tabaté, o Alas, e o líbero do Corinthians Guarulhos, Serginho, falaram sobre a importância da presença do Corinthians Guarulhos na maior competição da modalidade no país. Ah, eu estou feliz demais. Feliz porque a gente conseguiu resgatar o orgulho do povo guarulense. A gente deu vida ao ginásio que estava morto. A gente resgatou o sentimento das pessoas de virem aqui torcer, ganhar ou perder faz parte do esporte alto nível. A gente jogou com a equipe que tem um investimento pesadíssimo para ganhar a Superliga e a gente jogou de igual para igual. Já demonstra que vai ser um grande equilíbrio. Acho que ter mais um time, um time a mais aí, tanto para a Superliga quanto para o paulista, mostra que o vôleibol não está acabando. Vale lembrar então que a estreia do Corinthians Guarulhos está marcada para esse sábado, às 20h, contra o Sada Cruzeiro, no ginásio Flamir Marques, no Parque São Jorge. Os ingressos para a partida já estão à venda no endereço que está aqui na sua tela. A equipe masculina de handebol da cidade de Guarulhos disputa entre os dias 12 e 15 de outubro o Campeonato Brasileiro da Modalidade. A competição, que será realizada no Rio de Janeiro, classifica apenas uma equipe para a fase final do torneio, que seria realizada em dezembro em Montes Claros, Minas Gerais. Força aos meninos do handebol da cidade. Então é isso aí, fique conectado, porque aqui é mais forte.